Olá, querido amigo, tudo beleza? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Alex Júnior e você está aqui no Dicas do App e Companhia. No vídeo de hoje eu vou apresentar para você o frizz horizontal Mideia, modelo RCF B21 ou RCBF 22. Ele tem uma porta e é 205 litros. Num verãozão desse aí, né? É sempre bom a gente ter um frizz em casa para armazenar os nossos alimentos. Vem aqui comigo mais de pertinho, vamos dar uma olhada nele. Vamos começar aqui com o selo dele, ele tem a classificação A de energia, como você está vendo aí. Ele gasta apenas 19.8 kWh a mês, né? Ele é bem econômico mesmo. E aqui comigo você tem um grande diferencial desse frizz da Mideia, que é aí os 10 anos de garantia no compressor. A marca Mideia, ela se garante mesmo, hein? Dá 10 anos de garantia no compressor. O compressor, ele é o coração do freezer, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo, porque esse freezer, ele tem três funções. Vem comigo. E aí, através desse termostato aqui externo, fica mais fácil para você ajustar a temperatura, né? Você ajusta aqui de forma bem simples e rápida aí. Você tem a função resfriar, como você está vendo. Você tem a função de conservar e também tem a opção freezer, né? Muito legal também essas três funções aqui do freezer Mideia. Vamos dar uma olhadinha nele por dentro aqui. Vamos abrir a tampa. Vem cá comigo. Lembrando aqui também que esse freezer, ele tem baixo ruído, tá? Isso é muito importante. Olha aí, o puxador é bem ergonômico, esse puxador fica bem mais prático aí para você poder abrir e pegar os alimentos, né? Ele vem também aí com esse cesto, o cesto aramado. Muito legal esse cesto aramado aqui. Você pode mover com facilidade aí o cesto aramado e tal. Olha a parte interna dele aí, ele é bem dividido. Olha aqui a chavinha. Essa chavinha aqui você consegue manter o freezer trancado aí para evitar que alguém abra aí o seu freezer e pegue alguma coisa, né? Então você consegue deixar ele aí fechado com a chavinha. Dá uma olhadinha. Ele tem rodinha, o que fica mais fácil também aí para poder locomover, né? Eu acho muito importante o freezer, ele ter os rodígios, né? As rodinhas para poder facilitar o transporte, né? Então, como de costume aqui no canal, né? Vamos lá dar uma olhadinha lá no aplicativo da Casas Bahia. E vamos ver como que está a avaliação desse freezer lá. Já virou uma tradição aqui no canal. A gente dá uma olhadinha lá na avaliação. Por quê? Isso ajuda bastante a gente aí a tomar a nossa decisão. A opinião de outras pessoas que já compraram nos ajuda bastante. Vem comigo. Bom, querido, já estou aqui no aplicativo da Casas Bahia, tá? Ó, para aproveitar também, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui o manual dele aqui na descrição. Você que quer pegar mais detalhe aí, você que é bem detalhista, vou deixar o manual dele aqui na descrição. É só você clicar no link abaixo que eu vou deixar na descrição. E aí você vai conseguir baixar o manual dele. Se você quiser abrir nessa tela aqui, eu vou deixar também o link desse produto aqui, tá? Diretamente do site da Casas Bahia ou do Ponto Frio. Você vai clicar e você vai ser direcionado aqui para essa mesma tela que aqui eu estou, tá bom? Vamos rolar aqui para baixo então, vamos dar uma olhadinha na avaliação dele. Mas antes disso, ó, já pega aí as dimensões. Você tem aí 85 centímetros de altura, 81.2 de largura, 56.2 de profundidade. Vamos rolando um pouquinho mais para baixo. E aí como esse freeze, ele é recente, tá? Ele é um freeze lançamento, né? Então você tem poucas avaliações aqui, mas começou com o pé direito, né? Você tem aí sete avaliações e uma média de cinco estrelas, que é a avaliação máxima, né? Vamos ver aqui o que essas poucas pessoas falaram a respeito do freezer, né? Vamos lá. Sandra disse bom. Miriam disse ótimo. Rodrigo, produto excelente. Helena, excelente. É, ele, Vânia, disse muito bom, ocupa pouco espaço, até agora estou gostando. E o Douglas disse tudo ok, entrega rápida, ainda não liguei, comprei para a lanchonete. Aí, tá vendo, ó, você quer comprar um freezer aí para o teu comércio, um freezer num tamanho legal, 205 litros, é um tamanho legal aí para a sua lanchonete? Aí, aproveita. O Douglas comprou para a lanchonete dele, né? E o bom é aquilo que eu te falei, né? Ele tem dez anos de garantia, então, ele é ideal aí para você que vai deixar sempre ele ligado, você que tem o seu comércio aí, a sua lanchonete, isso é muito legal, tá bom? Então, assim, começou com o pé direito aí o Freeza Mideia. Essa marca já é uma marca consolidada no mercado, ela é líder mundial aí no que diz respeito a ar, refrigeração. Então, assim, aproveita, tá? Aproveita, eu vou ficando por aqui, muito obrigado aí pela sua audiência. Gostou do vídeo? Olha, não sai do vídeo sem deixar aquele like, não. Deixa o like aí se você não é inscrito do canal, gostou do vídeo, se inscreva aí no canal, é um prazer ter você por aqui, tá bom? Muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!